Música Temos aqui então o fraudão ou vazio, camada de gordura. Como é uma peça fina, vale a pena selar também, para manter toda a suculência. Lá no módulo 1 eu falei sobre uma peça, o vazio ou o fraudão, ele te permite ter todos os pontos da carne no mesmo tempo. Com gordura e sem gordura ainda, porque olha só, aqui eu tenho essa parte fina, sem gordura. E a carne começa a pegar altura, aqui sobe e aqui termina fina. Então, eu vou selar esse vazio, esse fraudão, fechar ele por fora, dos dois lados. Depois eu salgo e depois de meia hora, quando ele estiver pronto, eu vou cortar essa pontinha, vai estar bem passada. Esse é o truque para se tornar o churrasqueiro da turma com um corte só. Porque quando tu cortar essa parte com carne sem gordura fininha, bem passada, tu já pergunta, quem gosta de carne mal passada gorda? Aí alguém vai pedir, aí tu vem aqui para a altura, onde vai estar mais alta, com gordura e corta. No mesmo momento, tu vai ter ela gordura mal passada. E alguém pode pedir, ah, mas eu gosto de mal passada sem gordura. Aí tu vem aqui, vou mostrar depois de assada e corta mal passada. E se alguém te pedir, eu gosto de bem passada com gordura, tu vem nessa pontinha aqui, mais baixa, tu vai ter a gordura e ela bem passada. Então só num corte, tu consegue tirar ao mesmo tempo o ponto para todos os desejos. Esse é o momento realmente da dica de ouro para o churrasqueiro, né? Então, de novo, aqui na churrasqueira, essa parte aqui é com menos calor do que no fundo. Então essa parte fina aqui vai ficar para fora e essa parte mais grossa lá no fundo da churrasqueira. Então vamos espetar. Percorre por dentro aqui, ó. Não levanta a carne. Deixa ela no chão para não passar trabalho e vai pelo meio. Ó, vai para o meio. Dá uma verificada aqui. Não passou aqui fora, ó. Ó, vai até o fim. Mas depois, ó, estica aqui o corte. Estica. Só que aí tu volta. Volta. Vai por cima e trança aqui, ó. Ó. Gira aqui, ó. Girei o espeto. Girei o espeto. Aí eu dei essa firmada aqui na ponta, ó. Tá firme. E depois que selar, a parte interna vai esquentar e vai firmar mais o espeto. Então não fica com o receio de ficar dançando o espeto que não vai dançar. Fechou? Vou selar lá. Estou levando para a churrasqueira. No andar de baixo. Ó. Onde eu tenho bastante brasa. Porque é uma carne macia. Então agora eu quero dar aquela tostadinha por fora. Para vedar. Então oito minutos de um lado. Olha só. Fechou do lado. Selou. Preciso mais uma pontinha aqui ainda, ó. Aí o que eu vou fazer aqui ainda não fechou. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Ó. Vou descer um pouquinho aqui. Perto da brasa, ó. Perto do fogo. Só para dar uma fechada. Vira a gordurinha caindo ali. Já começa a levantar a labareda. Olha só. Olha só. Então não precisa ficar muito lá. Ó. Vamos ver se eu fechei. Vamos virar aqui. Aqui. Ó. Já consegui fechar mais, ó. Agora eu largo o outro lado. E vai levantar a labareda. Por quê? Por causa da gordura. Agora vai levantar a fua. Pode ver que já vai começar a levantar a labareda. A gordura começa a derreter. Que eu larguei primeiro o lado magro, né? Olha a labareda pegando, ó. Ó. Então eu vou subir um pouco ele. Já tá demais ali. Eu vou colocar o segundo andar. A segunda barra. E vou subir para não pegar a labareda na carne. Vamos ver como é que tá selada. Selou dos dois lados, ó. Enchou. Enchou o vazio. Tá inchado. Eu só vou dar mais um acabamento aqui, ó. Ainda aqui não tá como eu gosto. Ó. Porque vai ser suco por aqui. Vou deixar mais um pouco ali, ó. Na brasa forte. Mais para baixo, encostadinho ali, ó. Agora sim. Agora fechou todo. Bem fechadinho. Então vedou todo o suco que tá lá dentro. Olha a inchada que deu. Olha a inchada. Depois de meia hora nós vamos tirar e vamos tirar bem passada, mal passada, mal passada com gordura e bem passada com gordura. Essa é a promessa. Vamos no entrefino também porque o grosso não penetra mais. Então vamos só no entrefino. Ó. Só no entrefino, ó. A vontade porque a peça é grossa. Aí. Show de bola. E vamos pro segundo andar agora. O canto de maior calor da churrasqueira agora é esse aqui, ó. Onde eu esquentei as paredes, as três paredes e a brasa tá depositada dentro. Aqui eu já não tenho, ó. Ó. Aqui eu já tenho uns 70 graus, ó. Já não fica mais a mão. Tá toda quente a churrasqueira. Então aqui tem um calor pra deixar uma carne no descanso. Um cordeiro, um frango que já tá pronto. Vou baixar o vazio. Pra dar um calor mais intenso agora. Retirando aquele corte que foi prometido pra tu virar o churrasqueiro da turma. Porque olha a inchada do fraldão. Falei antes de colocar no fogo que nós vamos tirar bem passada sem gordura. E vai indo ao ponto, mal passada, no ponto pra mal, mal passada sem gordura, mal passada com gordura, ao ponto com gordura e bem passada com gordura. Sempre lembrando de limpar a ponta do espeto, né? Que se tiver fuligem na churrasqueira, tu vai rechear a carne com fuligem, né? Retirando então, sempre lembrando que é com as costas da faca, né? Aqui vai tá preso no espeto, ó. Aqui. Aqui eu consigo ver que ela tá suculenta. Dança porque tá mal passada. Dança. Agora dança menos, dança menos e dança menos. É porque aqui já tá bem passadinha. Vamos lá. Puxando. Sempre, ó. Uma giradinha no espeto. Ó, giradinha pra tirar, pra não fazer muita força. A água já tá saindo do fraldão. A promessa. Quem gosta de bem passada sem gordura? Ó. Agora eu vou encontrando os pontos. Continua. Bem passada. Olha a água vertendo da carne. Olha aqui. Pela selada. Ela tá bem passada, mas ela tá suculenta. Olha a água vertendo. O suco. Aí. Clientes pro bem passado. Vou aumentar o tamanho do corte. Bem passado ainda. Bem vindo pro ponto. Pra mal. Olha só. Entrando no ponto pra mal. Continua magra a carne. Mais mal passada. Agora é o auge da mal passada. Porque ela é muito alta aqui, ó. Ó. Mal passada. Bem mal passada. Bem mal passada. Mal passada. Sem gordura. Agora mal passada com gordura. Aí. Derrubou, né? Aí. Agora eu vou tirar bem passada com gordura. E vou indo pro mal. E vou indo pro mal. Então num corte só, eu tenho todos os pontos com gordura e sem. Olha a água. Olha a água na tábua. Olha aqui a suculência. Aqui, ó. A água na tábua. Se eu tivesse usado uma carne congelada e descongelado de maneira equivocada, isso aqui ficaria na tábua do descongelamento. Não no churrasco. Então conseguimos preservar todo o suco selando o vazio. Aí. Ó o suco. Ó o suco. Ó o suco que tava dentro do vazio. Aí. Quer mais suculência que essa? Ó o suco. Ó o suco.